Mas por que até amanhã? E aí, manos? Beleza? Johnny Knox viu aqui com mais um arranque de monstros. Agora vamos tentar colocar o Patrick aí online com nós no Skype. Começa tipo, erro de conexão com servidores de Rainbow Six. É tipo, atualização dos servidores, tá ligado? Um bagulho assim e você não consegue jogar, não consegue fazer nada. Você só consegue ir offline e jogar com a sua terrorista. É isso aí, só vamos. Que merda, hein? E aí, Brunão, Dias, dá aquele salve. Salve, salve, clã! Aí, Dias, tô achando que é melhor você vir pra nosso clã, hein? Esse clã seu e você só joga com nós, só? Pois é, mano, eu vou sair lá do... É, tá achando que você se dá melhor aqui, hein? Eu vou sair de onde lá, mano? Lá os caras não deixam... É, isso aí, ó, tá vendo? Eu vou sair lá do... Eu vou sair do meu clã. Os caras não deixam eu jogar com os meus agentes, mas eles me botam de Hulk e de Thermite, porque falta agente. É, aqui que nós não tem dessa não, velho. É, aqui. E aí, cada um pega o seu, cada um no seu quadro, né? É, aí, eu vou sair do meu clão. É, então, velho, meu clão... Os caras me botam de Thermite e ainda me dá o Defuser. Aí, sim, eu morro com o Defuser longe, algo do tipo, aí. O cara vai lá e me xinga, tá ligado? Eu brulei aquele fogo na sua coluna naquela hora do Blackbird, hein? Eu vi, mano, você tacou o fogo pegando o cara. Pô, tô querendo... Não! E eu querendo pegar a kill do cara ali e o Bruno entrando na frente. E aí, tira o pombo. É que era minha kill, pia. Era minha kill. Tranquilo e sereno. Tem Skype aí, mano? Não, tamo gravando. Escriam aí, por quê? Escriam aí, velho. A gente tá gravando pro YouTube aqui. A gente tá gravando pro YouTube. Se quiser, né? Se quiser, tá gravando. Agora tamo... Tá gravando, mano. Mas num salve aí, velho. Errou. Ah, Brunão. O que aconteceu, Bruno? Volta. Errou. Errou, erro, 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 erro. Oi. Não. Pra mim não? Pra mim não. Aí, velho, chegou. Não, a voz dele não sai. A voz dele não sai. Por isso que ele tá cantando. Se desse no Skype era embaçado. Chama aí, mano. Puxa, Dias. Puxa, Dias. Puxa, Dias. Puxa, Dias. Puxa, Dias. Puxa, Dias. Deus, eu não sabe esperar, não. Nossa Senhora. Nossa. A gente acabou de ganhar. Carrega ele, mano. É, mano. A gente ganha de diabo. Fala pra ele. É carregadaço. Ô, tira o combo, mano. Ele ficou 0 barra 8 na última rank. Meu Deus, meu Deus, mano. A gente fica lá com o clã dele. O clã dele fica carregando ele até no campeonato. Eu não dá, mano. Vai, ó. Chega, hein. Agora vou, meu Deus. O outro foi um diamante. Agora dois complica. Ah, não. Deixa ele. Ah, tá. Libera a Valkyrie. Libera a Valkyrie. Libera a Valkyrie. Vamos ver. Registros, 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 tá tirando, tá tirando. O cara é doido, mano. Você tá ligado, cara. O cara é louco. Mas o cara é louco, mano. Você tirou o combo, é loucácio, mano. Malakói. Malakói. Ô, Bruno, e o Malakói? Malakói. Ô, ô, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara. Vocês conhecem? Você conhece? Mó noob mesmo, hein. Duzentos e trinta e sete. Nível duzentos e pouco ruim pra caramba, mano. Isso é louco, mano. Duzentos e trinta e sete, isso. Nós também. Ih, então todo mundo discute com ele. Como é que foi aquele dia lá, Johnny? Não, não, não. Ele jogou de frost. Ele jogou de frost. Eu joga de frost, só. Ei. Ô, Dias, tu tava naquele dia lá, que o cara reclamou que ele ia botar o escuro e eu não tava deixando? Muito engraçado, mano. Tu tava, Johnny? Tu tava, né? Eu tava, pô. Porta protegida! Porta bloqueada! Ah, é, tava, tava. Isso, isso mesmo. Não, como é que é? Ele colocou uma culpa em mim ainda. O cara não... Queria colocar o escudo no meio da porta. Aí eu falei assim, o cara vai colocar o escudo no meio da porta esperando. Aí o cara foi sair correndo, morreu pro Capitão, levei o Capitão, Blackbird e o Thermage tava juntos. Fecha a porta, atira o... Ih, obrigado por ter deixado a porta aberta. Ô, FIT, vai me matar aqui, ó. Atira o Pomba, é louco, tio. Seguinte, tem um Rucão aqui, ninguém vai pegar? Twitch na porta principal. Vem cá, entra aqui. Cadê o Doc? Cadê, cadê? Você pegou o Ruc? Não, vai ficar parado aqui. Você tá com... Ih, rapaz. Quebrado aqui em cima, mano. Aqui, 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 aqui em cima, tem gente andando. Diz pra os caras que... Ô, Johnny. Diz pra os caras, tem gente andando aqui em cima. Tem nego aí em cima, Diz. Pegaram a câmera lá de novo. Ah, travou, travou, travou. E aí, velho, abaixa aí. Tá no ponto. Tá bom, mano. Para de olhar. Olha, olha. Olha, olha. Patrick, abriu a nossa palma aqui atrás, hein. Tira o pombo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tira o pombo. Puxou, se você for aí, você pega ele de costas. Droga de drone de choque. É o Tete. É o Tete. Tá aqui, ó. E aí, Bruno. Dá dó aqui, aí, Bruno. Rápido, Bruno. Rápido, Bruno. Ah, não. Que filha da puta. É o Tete, é a porta principal aí. Entrou, hein. Outro vago, outro vago, outro vago. Arruxa, vai lá, Bruno. Aí, Bruno. Boa. Não, não é, não é, é, é refém. É, é refém. Não, é refém. Defenderam o refém. Só ficar, deixa ele pegar o refém. Na direita, na direita. Direita, hein. Mira aí, mira aí, ó. Mira aí no meio da escada aí, ó. Ele caiu, ele caiu o nosso pom. Na esquerda. Fica mirado aí, fica mirado aí, ó. Isso. Aí, 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 esquerda. Nossa. HS, hein. HS mentiroso esse, hein. É, essa foi, foi mentira, hein. Peraí, eu tô falando, mano. Alguém aí pega a Tete aí, velho. Na moral, não perde o drone da Tete aí, não. É só segurar o drone. Não entra lá com ele, por enquanto, não. Até ver se é garagem ou não. É, duro que não tem garagem aqui, é... Com o refém. Pois é. Então é de boa. É, então. Ô, Patrick, Patrick, me ajuda a termar aí, tá? Passa a ponta. Aí, dá um voto aí pra me ficar. Confirmado. O refém foi localizado. Dez segundos pra inserção. Pior coisa é pular com o drone. Quem que fica votando pra mim, hein? Vai. Refém encontrado. Dando escudo de rifle. Seu que... Seu que... Seu que... Bom drone, abre ou não? Patrik, não dá coberto. que eu vou tomar esse bagulho verdade, verdade Johnny, cuida as costas não escapa me deram uns tiros bravos lá do fundo me deram uns tiros bravos lá do fundo bravo ou não o que? que isso mano? mas eu tenho mais aí pelo menos que isso? ela passa, what? ai mais um aí brunão, mais um vem um aliado escuta esquece 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 nossos aliados foram eliminados eram os dois lados ô louco desnegou o amiguinho não Patrick falha na chamada talvez seja com o seu perfil talvez seja com o seu perfil e aí 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 fortifique a sala você precisa bater o refém seguro colocando arame farfado localização de refém comprometida Tesla após e aí 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 E aí, quem tem reenforço é a porta aqui, ó. A porta aqui, ó. O Patrick tem reenforço. A porta recuperada. Essa mira, ó. Ixi, mas já? Deixa ali, deixa ali que é melhor. Porque daí se a granada vem, porque daí se eles esquentam a granada, não dá tempo de ele pegar. Tá bom aí, Brunão. Fica parado, Bruno. Fica parado, Bruno. Apertei pra sair, mano. Apertei pra sair, mano. Aí, o que pode morrer? O que pode morrer de novo? Caraca, a barra vai. Caramba, hein. Quebrou. Odeio refém, mano. Tinha que ser pra ser gerada. Caraca, velho. Tem mais um dock só. Tem na escada, tem na escada, na direita, na... Escada Caracol ali, Dias. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Fica parado aí. Fica parado aí. Aí, aí, aí. Ah, não. Como assim, mano? Caralho, esse termite, velho. Ah, mano, é o mesmo cara, ó. É sempre o Dixon, mano. É sempre o Dixon. Um aliado restante. Os caras vão na hora certa, velho. Olha. Olha. Olha, olha... Olha, 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 olha. Olha, olha. Olha, olha... Nossa. Nossa! Peraí, acho que vai ser a administração, hein? Para aí, Paulo. Putaí, velho. Quem é que tá com esses barulhos aí? Olha o Dias. O Dias é zica mesmo, hein? Caraca, 3 a 0 S. É. Olha isso, eu tô com 120. Ah, tá é o S, meu. Meu bagulho tá é o S. Tá é o S aqui, meu, mano. Meu. Por isso que os caras tomam a headshot e não pega, mano. Ah, escrito BR. Aí dá na noise e pega. Ai, mano. Olha esse servidor grande, velho. A administração. Refém localizado. Refém localizado. Alta 10 segundos. 10 segundos pra incertar. 5 segundos pra incertar. 5 segundos. Que merda, mano. Cadê esse servidor grande, cara? Ah, mas vambora, gente. Gostaria aí, cara. Alistado, hein? Alistado. Também estou. O que é o Carregador? e ela não morre e o dhs nela ela tá deitada tá deitada boa fantasma 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 eu tô achando que alguém vai cair vai sair embaixo patrick fica de olho aí por favor diz pra ele aí alguém o cara falou que vai sair embaixo patrick o bruno falou que vai sair alguém aí embaixo que ele falou o 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 a caveira em cima patrick em cima no primeiro andar aí aí brunão aí mesmo brunão o o o o o o patrick se mata aí o o brunão deita o patrick aí o 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 cuidado o 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 tem c4 no alçapão aquele do 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 corredor c4 no alçapão do corredor ué nem vi pô e aí dias tá liberado aí o 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 brunão se ele pular ele cai em cima da frost o 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